Eu vou passar a falar para o Roberto Mota, assessor do governador Wilson Wilson, quero agradecer desde já a sua presença e deixar aqui expresso para vocês a grande diferença que faz quando a gente tem alguém do lado de um político com tanto poder, com tanta caneta que possa fazer a diferença, mas realmente preocupado com a memoria da segurança pública de Gustavo e o Roberto Mota é essa pessoa, é uma pessoa simples, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que atende a todos, vou deixar aqui já aberto com o cacau e com o aparelho de socorro, com a folha, para que vocês façam as inscrições para a fala, porque não vai poder ser interrompida as falas aqui por enquanto, mas depois vocês vão falar, tá bom? Cada um vai ter três minutos, se for eu, estou lascada, não falo pra caralho. Bom dia a todos, gostaria de agradecer a Patrícia o convite para estar aqui, eu estou aqui em Cabo Frio essa semana com a minha família, porque Cabo Frio é o meu lugar favorito, é o nosso carimbo e segurança pública é um assunto que me interessa, há muitos anos que eu me envolvi com segurança pública, como cidadão, porque eu acho um absurdo, tenho uma indignação que dura aí já 15, 20 anos com o que acontece aqui no Brasil, não tem paralelo no mundo o grau de criminalidade que nós vivenciamos, que a nossa polícia enfrenta. nenhum lugar no mundo vocês vão me encontrar, o que acontece aqui, eu estava lendo um livro sobre conflitos mundiais essa semana, e o livro, o autor citava como um absurdo, um exemplo do Oriente Médio, lá de um conflito que já dura há 15 anos, e morreram 55 mil pessoas, e lá foram ao longo de 15 anos, então, eu sempre digo que a guerra contra o crime, estava falando isso hoje com dois grandes amigos meus aqui, o Jomar e o Cacau, guerra contra o crime não é uma guerra só da polícia, é uma guerra da sociedade, a sociedade brasileira ao longo de muito tempo, por várias razões, ela foi ensinada a se acostumar e a aceitar como normal, com essa inscrição absolutamente inaceitável, então, por exemplo, só para dar um exemplo, não vou nem falar Domi, não vou falar nada, a campanha eleitoral de 2018, da qual eu participei, eu andava pela rua do Rio de Janeiro e encontrava um certo deputado, cuja única plataforma, a única coisa que ele fazia na campanha era distribuir um adesivo com a folha da maconha, e ele andava no Rio de Janeiro, tinha as banquinhas, você via crianças de 12, 13, 14 anos andando com a folha da maconha, e eu falo assim, gente, será que isso sou eu que acho isso um absurdo? E esse mesmo cara que foi no STF, acho que no ano passado, levar sugestão de que o STF descriminalizasse o porte de drogas, um pequeno porte, uma pequena quantidade de drogas para uso próstata, quer dizer, como é que a gente chegou nesse ponto? Eu fiquei muito impressionado quando o coronel falou das apreensões de menores infratores, repare, no Brasil a gente não pode, se o bandido tiver menos de 18 anos, você não pode chamar de bandido, você tem que chamar de menor infrator, ele não pode ser preso, ele tem que ser apreendido, então, o nome disso é impunidade, a sociedade brasileira, ao longo de muito tempo, foi se acostumando, as pessoas estão dizendo, não, olha, prisão não resolve porque não ressocializa, prisão não ressocializa em lugar nenhum, em lugar nenhum do mundo, que ressocializa a decisão do bandido parar de cometer crime, nós fomos, ao longo de muito tempo, sendo doutrinados com essas mentiras, a mídia repete, e aí só, para a nossa polícia, a tarefa mais grata de todos, de enfrentar criminosos violentos, sem escrupulos, muitos deles, criminosos profissionais, fazem disso a sua posição, no Brasil as pessoas, tem gente que não entende isso, coitadinho, ele está roubando porque não teve oportunidade, ele está roubando com um fuzil que custa 80 mil ERAI, já matou, não sei quantas pessoas, porque não teve oportunidade, então, essa situação, torna a atuação de conselhos, comunitários de segurança, uma coisa fundamental, eu participo de reuniões de conselhos pelo Estado inteiro, e sempre digo que um conselho, aqui de Cabo Frio, é um modelo, claro, porque o engajamento da Patrícia, desde que eu conheci a Patrícia, é um envolvimento que ela realmente concluiu essa briga, que não é só da polícia, essa briga é da sociedade, essa briga é do judiciário, não adianta, né, a polícia prender e o judiciário mandar soltar, porque está obedecendo uma lei maluca que foi feita pelo Congresso, a gente viu agora, essa situação do pacote anticrime, né, que virou quase um pacote pro crime, criaram esse tal juiz de garantias, que é a sociedade, mas é alguém que entendeu ainda o desastre que é isso, né, isso em cima de uma coisa chamada audiência de custódia, que é outro desastre, que já existe aí há bastante tempo, né, então, nós, sociedade, independente do partido político, independente da ideologia, a gente tem que se unir em torno dessas coisas, botar a pressão do judiciário, botar a pressão do Ministério Público, que às vezes, né, se mobiliza tudo por causa de uma coisa inquilininha, enquanto tem coisas enormes acontecendo com a gente, então, não é normal a situação que o Brasil está vivendo, graças a Deus, nós estamos dando uma virada no Brasil inteiro, Rio de Janeiro, uma queda histórica, né, nos índices criminais, é razão para se comemorar o que está acontecendo, Rio de Janeiro, esse ano, que aconteceu no ano passado, né, foi uma queda inacreditável, todo mundo dizia que não tinha jeito, que o Rio de Janeiro não ia nunca se recuperar, e, coronel, foi com a mesma lei, né, os mesmos policiais, o que que mudou? Mudou a atitude, mudou a liberança, é importante que a sociedade ter se envolvam, vocês não sabem a diferença que faz pro policial receber o elogio, ver o trabalho bem reconhecido, né, eu amo pelo Estado, amo pelo Brasil inteiro, e vejo isso, isso é muito importante, então, eu vou encerrar, dar os parabéns, Patrícia, pra você, que é uma heroína da segurança, e torcendo pra que Cabo Viu, em breve, se torne, efetivamente, a nossa carinha do Brasil, amém.